Olá, eu vou dar uma apresentada por cima do Python Tutor, que para vocês que fazem estrutura de dados, eu acho interessante, porque ele permite você visualizar como é a alocação de memória dentro dele. Está aqui em C, mas você tem várias linguagens, eu vou manter aqui em C, então vou fazer uma coisa simples, int x igual a 10, e aqui eu ativo a visualização. Aqui você consegue visualizar passo a passo como a memória é gerenciada e alocada. Stick e heap, stake, aliás, stack, são as variáveis criadas na sua função, no caso a gente está trabalhando na função main aqui, a variável x, inteira. O heap é quando em execução do programa, variáveis de memória são criadas. Então, simplesmente eu vou andando, setinha vermelha é a próxima linha de execução, olha lá, x igual a 10. Eu não coloquei aqui, mas vamos voltar aqui, eu vou dar um printf, printf, %d, x. Vou executar de novo, o python tutor tem algumas limitações, por exemplo, scanf ele não consegue trabalhar, mas o resto dá para trabalhar bem legal. Vamos lá, olha lá, e ali ele aparece para mim a versão, a saída. Eu posso vir aqui, clicar, mas não me interessa isso agora. Vamos, eu só estou fazendo uma demonstração muito rápida, só para vocês aplicarem isso depois nas aulas de estrutura de dados. Opa, comi bronha aqui. y é igual a 20, e z, x mais y, e eu vou voltar aqui, e vou executar. O interessante dele também é a execução para recursividade, deixa você perceber bem as chamadas recursivas. Veja, eu criei três variáveis, ele coloca as variáveis, variáveis da minha função, porque é um stack. É aqui, a gente tem aqui inteiro, né, dependendo do tipo ele coloca, então vamos lá. Olha lá, ele vai atribuir 10 a x, 20 a y e 30 a z, né. Uma outra situação que a gente poderia tentar fazer, vou tentar fazer aqui. Int soma, int a, int b, retorne a mais b, aí aqui a gente pode pagar tudo isso. E eu chamo aqui, ó, soma 10 mais 20. Talvez dê algum problema, mas vamos testar. Aí, ele dá um probleminha, né, nos argumentos. Ah, sim, eu que errei, né, não foi ele. Pronto. Ele tá falando que... Ah, sim, falta fechar mais um. Close, quer dizer, um erro anterior. Então, veja. Não criou nada. Aí, ele representa a função soma, tá, como as variáveis, os parâmetros da função. Aí, eu passo aqui. Aí, ele retorna pro main, tá. Vou pegar aqui um exemplinho. Ah, sim. Vou pegar esse exemplo aqui. Aqui, eu preparei. Vocês darem uma olhadinha de como ele trabalha. O que que vem a ser um heap? Vamos lá. Aqui, eu tenho uma variável, normal. Eu tenho essa função de alocação. Olha aqui, o malloc. Eu tô pedindo pra ele criar 12 endereços de memória. Por isso que eu pus 13. Tom panic, 12. Então, vamos executar. Veja, eu criei a variável answer. Tá aqui. E a variável newString. Tá aqui, tá. Answer, ele vai jogar 42. NewString, ele vai alocar pra onde? Ele vai chamar a função. Agora, veja o que eu tenho aqui. Eu tenho uma... Uma variável local. Também chama MyString. Que é um ponteiro char. Ou seja, é uma string. E eu tô dando um malloc pra ele abrir 13 espaços na memória. Por que 13? Eu quero escrever 12 caracteres. Por que 13? Pra colocar o barra zero como final. Pra cadeia. Tá? Agora perceba. Quando eu chego isso. Ó. Ele criou. 13. Zero a 13. Isso é um heap. Por que? Eu criei em memória naquele momento. Né? Olha que legal. Agora eu vou passar pra cá. Ele vai jogar o zero ali. Aí ele vai retornar. Pra quem chamou. Eu vou ter um printf. Don't panic. Que ele deu um printf nessa variável de memória. E aí escreveu 42. D2. Então. É. O. Esse Python Tutor é muito interessante pra você ver. O andamento da memória no seu programa. Tá bom? É muito legal você pegar alguns exercícios. Alguns códigos de. Recursividade. E testar nele. E ver como que ele. Trabalha em cima disso. Tudo bem?